Música É meu filho não é fácil não, mais uma videoaula aqui pra vocês Desta vez vou tirar uma dúvida aqui De um internauta aí Que está inscrito no nosso canal do Youtube Ok? Pra você que não está inscrito É só clicar em inscrever-se Aparece lá do lado direito Pra você no seu monitor E inscrever-se E aí você vai ficar sabendo das novidades Assim que postar um vídeo você é notificado no seu e-mail Se você gostou também do vídeo Clique em gostei aí que ajuda bastante o nosso canal Beleza? E compartilhar também é importante Né meu filho? Ajuda eu aí E eu recebi uma dúvida Da seguinte maneira A pessoa queria Aprender a fazer um contorno Tracejado Tá? Só que aí eu não estava entendendo direito Falei pô Tão simples que eu respondi por lá mesmo Falei ó Clica pro lado direito Dá um F12 E coloca o tracejado Que você achar melhor Mas não era isso E aí eu passei meu e-mail E ela enviou a imagem Como ela queria Tá certo? Então é o seguinte Eu vou escrever aqui ó A mandinha Certo? A mandinha Vou aumentar aqui o texto Eu vou selecionar aqui ó E vou colocar Cooper Black Se você não tem essa fonte Pode escolher qualquer uma Que seja gordinha assim Que fica um efeito bem legal Tá? Bom também Na paleta RGB Eu vou escolher Este rosa aqui ó 255-148-193 Tá? Se você Com certeza você não tem aí na sua paleta Porque não é este rosa aqui O padrão do RGB Então está aqui ó 255-148-193 Você pode determinar aí Tá? Então Eu tinha respondido Que era só você clicar Com o lado direito do mouse Pressionar F12 E escolher aqui ó Algum tracejado né? E Vou Dar um zoom aqui Não era isso que ela queria Ah Então tá Beleza então Shift-F4 Então o que que ela quer fazer? Ela quer fazer um Esse tracejado interno Ah Entendi Depois que ela mandou a imagem Ficou melhor né? Então eu vou dar um zoom aqui Que fica melhor a visualização Seleciono aqui o texto Ctrl-F9 Ok? E aqui nós temos o contorno Para o centro Interno e externo Nós vamos utilizar o interno Que é o que ela quer Que ela quer fazer um deslocamento Ok? E aí ó Tá como 1,1 milímetro Eu vou clicar aqui Em aplicar Olha aí ó Ficou aqui com Preenchimento cinza Porque o baldinho aqui Está com cinza Ok? Isso não importa Já vamos melhorar isso E detalhe Ô meu filho Presta atenção Meu filho Presta atenção Não é uma regra isso tá? Não é Uma receita de bolo Você pode determinar Aqui o O número Do deslocamento Qualquer numeração Vai do seu gosto Eu coloquei 1,1 aqui Porque já estava Então o que você tem que fazer? Você tem que fazer os testes Se você aumentar Aqui o deslocamento Vou aumentar um pouquinho mais Vou clicar em aplicar Aqui Olha o que acontece Já foi muito Então quanto mais O deslocamento Vai ficar Mais interno Ok? Então vou diminuir aqui Vou deixar por exemplo 1,3 1,3 E vou clicar em aplicar Ah não ficou legal Quero mais próximo Que o dela estava mais próximo Clicar em aplicar Ah então vou deixar 1 Já ficou melhorzinho Tá? Então está com preenchimento Cinza Eu vou clicar aqui ó Na paleta de cores Com o botão esquerdo do mouse Eu tiro o contorno E vou clicar com o lado direito Do mouse E aparece o contorno Então olha o que acontece Já deu problema Então vou dar um CTRL Z Ou você pode clicar aqui Em desfazer Vou desfazer É interessante fazer isso Para que você veja Onde as pessoas erram Então vou selecionar aqui o texto Por que aconteceu aquilo? Porque você não separou Eles não estão agrupados Não estão agrupados Você tem que separar O contorno do texto Então você vem aqui Organizar Separar grupo de contorno Ou CTRL K Se eu clicar e arrastar aqui Para a direita Separou Aí sim Eu clico com o botão esquerdo Aqui No X E clico com o botão direito Aqui no preto Ah meu filho Presta atenção Pode ser qualquer cor Então você clica aqui Por exemplo Aqui no magenta Com o botão direito Do mouse Tá? Coloquei ali no preto Só como exemplo Ótimo Vamos dar um zoom Aqui para ficar melhor E aí eu vou Clicar aqui dentro Porque eu estou selecionando Apenas o contorno Se você não quer ir Pela tecla de atalho Seleciona aqui Ó Na caixa de ferramentas Caneta de contorno E você vai ver aqui Já está ó F12 também Ok? Abriu a janelinha Já está informando a cor Você vai colocar aqui Ó Tem o padrão Lembrando Para você Que não é uma receita De bolo Você determina O valor Que você achar melhor Vou colocar 0,5 Vou escolher O estilo Também Tá? Vou escolher Esse aqui Ó Que estava bem Pequenininho Dela E vou clicar Em ok Olha só Que legal Só que 0,5 Ficou grotesco Né? Então vou pressionar F12 Que eu estou acostumado Com as teclas de atalho E vou colocar Aqui ó Por exemplo 0,3 Eu não preciso Pegar esse padrão Aqui ó Por exemplo O próximo É 0,25 Eu vou colocar aqui ó 0,3 E vou clicar em ok Ó Já ficou muito mais interessante E o mais legal ainda No F12 Que você pode mudar o estilo Né? Às vezes a pessoa Fica só naquela bitolagem Pode colocar aqui assim ó E aí Ficou grotesco Por quê? Aquele efeito né? Ficou melhor com 0,3 Aqui Vou colocar 0,1 Aí ó Também não ficou Então é tudo teste Cara Você tem que fazer Não é na primeira Que acerta né? Colocar 0,2 Ó Já ficou mais legalzinho Tá vendo? Então você vai escolhendo O estilo Que você achar melhor 0,2 Eu vou colocar O que ela pediu Pra gente encerrar Com chave de ouro Aqui Vou colocar esse aqui ó 0,2 0,2 ficou bom E aí você pode né? Lá no F12 de novo Trocar aqui A cor que você achar melhor Pode colocar aqui Pode ser pelo F12 Ou clicar com o botão direito Do mouse O botão direito Você determina o contorno né? Você pode determinar A cor que você achar melhor Shift F4 né? Quando você coloca O Shift F4 Não aparenta o efeito É só quando a gente Dá um zoom mesmo O mais importante É você visualizar Como é que vai ficar Isso na impressão E aí com um pouquinho Mais de conhecimento Né? Para os nossos alunos Que tem acesso ao curso Né? Curso pago Eles aprendem A fazer Esses estilos aqui ó Um pouquinho mais De criatividade De conhecimento na ferramenta Acabo ensinando Isso aqui para os alunos Ó Isso aqui é um caso real Para um cliente né? Para que eu faça etiqueta Então vai ter todo o recorte Aqui direitinho Certo? Lá na silhuete E eu fiz três modelos Para ela escolher Tá? Então tem assim Tem um canto arredondado Tem aqui já Chanfradinho Também cortado Eu fiz aqui com uma letra Mais gordinha Que não é Photoshop Ó Né? O Photoshop faz isso aqui Mas no Corel também faz Então tudo com detalhezinho Olha só Você já coloca umas florzinhas Coloquei aqui Porque é safari Então eu coloquei um macaquinho Que ela pediu Ó Então com mais conhecimento Né? Você vai longe Beleza? E essa parte aqui É somente para os alunos Do curso de sublimação online Beleza? Mas Já tirei a dúvida aqui Dessa internauta Ok? Até mais Tchau, tchau 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 Tchau